E aí galera, eu sou a Mônica Torres, eu tô aqui na Red Beat junto com o Pedro, o Álvaro e o Celsinha. A gente hoje vai dar o resultado da promoção Born to Be Skateboard. E o Pedro vai falar sobre, entre os 42 vídeos mandados, os destaques. Eu queria agradecer o Barney, Santa Cartarina, Florianópolis que tem 42 anos e o Kaique Carneiro que é o mais novo que mandou o vídeo, mais velho ou mais novo. Três anos, lá de São Bernardo. Eu queria agradecer aos dois gêmeos, o Leonardo e o André Paiva, que são de Brusque e Santa Catarina, que tem 19 anos, os dois. E o Rafael Primo e Felipe Guimarães, que são lá de Guaratinguetá, nossos amigos. E o Felipe tem 13 anos e... Opa! O Rafael tem 13 anos e o Felipe tem 15 anos. Agora eu vou passar para o meu amigo Álvaro, que vai falar os três finalistas. E aí, galera, os três finalistas são o Isael Miranda, 26 anos e três de skate, Mato Grosso, Colomar. O César Augusto Fernandes, 24 anos e 10 de skate, Rio de Janeiro. O Moisés Soares, 13 anos e um de skate, Bom Despacho, Minas Gerais. A gente já viu os vídeos e aí eu acho que o escolhido, que a gente já tinha conversado antes, é o Isael Miranda. 26 anos, de Cuiabá. O moleque quebrou no vídeo e ele merece levar essa promoção. Firmeza aí, a família Smith Grave agradece. Palmas, estúdio! Pai, 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 pai E a brisa foi aquela! E o iPod, né? Eu não pensei de só isso. Muito legal, o bicho. Vai descansar. Sem dúvida. O cara comprou a calça mais larga que tinha ao ano que eu procurava de cima. Uma raça, vale o que é o Clucket. Vai vendo, o garoto invocou o Felipe Gustavo. Chupim! Por que Chupim? Deve ser o apelido dele. Considerações finais. Bacana. O Israel Miranda levou. Parabéns, moleque. Parabéns, moleque. É!